Aê, para aquele bagulho por nada, é o WS, tá ligado? WS tá igrejinha, tá ligado? Aê, chega com vontade na frente aí, o moleque é brabo mesmo, o moleque é brabo Aê, bota no seu ponto aí, caracha O moleque é brabo, o moleque é brabo aí Tem uma nova brincadeira, que as piranha não resistem Tem uma nova brincadeira, que as piranha não resistem Ela gosta de fazer, elas gostam de fazer A dança, a dança, a dança do machista 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 É o homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche Vai! A dança do machista É a dança do machista A dança do machista É a dança do machista É o homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche É o homem no meio com duas mulheres fazendo um sanduíche Novinha, aperta o balão Acende fome, rola com o menor, tá calutão A intenção da taxota Mulher, vou te explicar o que vai acontecer agora WS vai explicar o que vai acontecer agora Tu vai sentar com a Xota por menor que fome e rouba Tu vai sentar com a Xota por menor que fome e rouba Aqui na igrejinha é putaria toda hora Com o DJ WS é putaria toda hora Tu vai sentar com a Xota por menor que fome e rouba Tu vai sentar com a Xota por menor que fome e rouba Ela não resiste, ela gosta de fazer a dança do baixista Ela, ela não resiste, ela não resiste Ela gosta de fazer a dança do baixista Dança do baixista Diretamente lá, da onde a cotaria inicia, entendeu? DJ WS, porra, da igrejinha, entendeu? Não adianta negar, hoje eu quero dançar Tô afim da tua piroca WS vem botar Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sarrando na sua glock fazendo você pirar Vou sarrando na sua glock fazendo você pirar Vem jogando por menor da boca Vem jogando por menor da boca Joga tira com sua lucca Cê tá por menor da boca Joga tira com sua lucca Cê tá por menor Joga tira com sua lucca Cê tá por menor da boca Joga tira com sua lucca Cê tá por menor Aqui em BH só tem um E é ele mesmo, porra DJ WS da igrejinha É o Serrão Por que não, por que não, por que não